É muita coisa, mas a superioridade do Flamengo que vem, ontem foi demais, mas nesses confrontos, geralmente vem jogando melhor, vem levando a melhor, tirando claro, é claro que a vitória do Palmeiras no final de Libertadores conta demais, mas eu acho que isso, nessa era bel aí principalmente, eu acho que é algo que o próprio torcedor palmeirense vai cobrar ou está cobrando, a gente tem que jogar bem também contra o Flamengo, tem que jogar bem nesse jogo, 17 jogos e duas vitórias é muito pouco para o Palmeiras, é um time que pode mais que isso. O Flamengo tem levado a melhor sobre o Palmeiras, venceu por 2x0, uma boa vantagem, e Pedro não desperdiça a oportunidade e deixou dele. As análises do jogo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. É muito, ele acabou de decidir dois jogos no Campeonato Brasileiro, decidir dois jogos, vamos dizer que o Pedro, tomara que não tá Pedro, tem uma lesão, Gabigol entra, ganha Libertadores, ganha Copa do Brasil, esquece, é um maracanã cheio de camisa do Corinthians para brincar com a situação, fica Gabigol, todo mundo vestido de Leila, nem aí. Dentro do andamento, dentro do andamento normal, o Flamengo não quer pagar, o Flamengo não quer pagar o que o Gabigol quer ganhar, e o Gabigol também, talvez não mereça receber aquilo que ele quer ganhar, porque ele é reserva do Flamengo no momento, então dentro de um andamento normal, o Gabigol vai sair do Flamengo, dentro do andamento normal. Hoje, tudo se caminha para isso. O Palmeiras é uma das grandes opções, ele vai lá fazer, eu acho até inclusive que vários profissionais de várias áreas fariam isso. Não, eu não tô, em nenhum momento, nem longe, é uma crítica, é só um momento fofinho ali, que ele fez questão. Eu não achei nada demais. Não, a educação devem se conhecer, esse pode ter rolado, não se conhecerem também. Mas a torcida fica como, né? Opa! Não vai mudar nada. E agora, o Flamengo queria que o Gabigol saísse agora e ser remunerado pela saída do Gabigol. Isso é inviável, ninguém vai pagar agora para tirar o Gabigol do Flamengo, agora já não dá mais por causa do número de jogos disputados. É, a janela também. É, não tem mais janela, mas enfim. Não, o Gabigol agora é barato, qualquer valor para o Flamengo receber e caro para qualquer clube. E também tem a questão do doping também. Também tem essa questão. O clube precisa esperar para ter uma noção do que vai acontecer antes de fazer um acerto com o Gabigol. Vamos mudar de jogo? Ah, não, antes de mudar de jogo, vamos mostrar um pouquinho do retrospecto. Vocês gostam de números, retrospectos? Vocês são apegados a isso? Se a gente conseguir usar os números, por exemplo, estatísticas. Viu o jogo? Dá para usar as estatísticas. Não viu o jogo? Melhor não tentar usar as estatísticas. Não dá porque você vai se enrolar. Vai se enrolar. A gente só estava destacando aqui, como o Flamengo e o Palmeiras têm protagonizado momentos de disputa de títulos, estão lá em cima nos últimos anos, então tem vários confrontos aí para a gente avaliar. E o Flamengo, nesses últimos anos, tem apenas duas derrotas para o Palmeiras desde 2017, que foram as derrotas importantes, tá? A Libertadores de 21 e a Supercopa de 23. Dos últimos 17 jogos, foram sete vitórias do Flamengo, oito empates e duas vitórias do Palmeiras. No Maracanã, cinco vitórias do Flamengo e um empate nos últimos seis jogos. E o Flamengo não perde no Allianz também desde 2017. Sete jogos, duas vitórias e cinco empates. Ficam impressionados, impressionam esses números? Você fala assim, nossa, eu não imaginava que era tão grande. Eu vi ali a tarde e estava freguesia. Eu não tenho esse sentimento. Eu não tenho também, não. Não tenho. Porque as duas vitórias do Palmeiras são o que faz o título. Exatamente, quando é para valer, a gente vê um jogo muito equilibrado. Mas foi só uma perguntinha, assim. Não, se as duas vitórias do Palmeiras fossem jogos do Campeonato Brasileiro por pontos corridos... Aí a gente ia falar, mas aí a recordação é do título, né? Vale muito mais. Mas isso mostra... É rivalidade. Mostram alguma coisa. Mostra. Quantos? Dezessete jogos? É. É muita coisa. É, mas o Palmeiras... Mostra uma superioridade do Flamengo. Mostra uma superioridade do Flamengo que vem... Ontem, né? Foi demais, mas sim. Nesses confrontos, geralmente vem jogando melhor. Vem levando a melhor, tirando, claro. É claro que a vitória do Palmeiras numa final de Libertadores conta demais. Mas eu acho que isso, né? Nessa era Bel aí, principalmente... Eu acho que é algo que o próprio torcedor palmeirense vai cobrar ou está cobrando. Pô, a gente tem que jogar bem também contra o Flamengo. Tem que jogar bem nesses jogos. Dezessete jogos e duas vitórias é muito pouco para o Palmeiras. É um time que pode mais que isso. Ontem, acho que a escolha de estratégia... Não é que me agrada mais, né? Assim, até tal momento ali estava 1x0, até o erro do Gomes, né? Que é bom falar isso. Um erro, assim, feio do Gomes de passe. Um nível técnico baixo. Foi, era um passe curto, né? Ele tentou acertar um passe no meio ali, arriscou. O Pedro foi muito ligado, né? Fechou, roubou a bola e no contra-ataque saiu o segundo gol. Então, acho que se volta com 1x0, ia ficar feliz o Abel? Não, mas eu acho que ele é... Beleza, na volta eu me resolvo. Só que aí o 2 acabou ficando pesado demais. Foi uma diferença grande esse erro do Gustavo Gomes. Pode ter custado a classificação. Antes da gente mudar de jogo, eu só queria dar uma informação aqui. Estou falando com o Tiago Ferri, que é um dos setoristas de Palmeiras, no DJ.globo, que tem a informação de que a torcida, parte da torcida organizada do Palmeiras, entrou no CT. Pela velha conversa aqui. Para falar com os jogadores, a gente não sabe como isso foi feito. Se eles invadiram o CT, por isso que essa informação está sendo apurada pela nossa reportagem. Se eles foram convidados a entrar. O que aconteceu, quantos são, e se o Abel recebeu. Quem que vai receber esses torcedores. Foram ter aquele papo tranquilo. Mas que eles entraram no CT, alguns torcedores entraram. Foram ter aquele papo tranquilo que eles tiveram com o Dudu, quando o Dudu quis ir para o Cruzeiro. É, então... Conversa agradável ali. Em instantes, então, mais essa apuração no GE.globo. Eu sou sempre completamente contra. Eu não consigo entender o que a torcida vai fazer ali para cobrar. Joana, tem os telespectadores entrando ali no estúdio para cobrar. Que a gente mude de... Mas, enfim. Bom, a gente tem um programa mais curto, então vamos falar dos outros. E Gabigol deixou claro que vai para o Palmeiras. E deu até um abraço na Leila. É isso aí. Agora, Flamengo e Gabriel, uma boa vantagem. É só administrar que passa de fase. Mas jogando lá em São Paulo também, lá no Allianz, é outra história. O Palmeiras vai vir mais mordido para o jogo. Deixa o seu joinha. Até o próximo vídeo.